Oi pessoal, Patrícia de novo, tô de volta aqui com mais uma aula do nosso curso de auto maquiagem Mary Kay. E hoje nós vamos falar de um assunto bem, assim, que todo mundo gosta, que todo mundo quer, mas tem muito medo de fazer que é o delineado, tá certo? Particularmente assim, o que eu vejo muito que todo mundo quer aprender é o delineado gatinho, mas existem outros formatos de delineado e existem alguns tipos de delineadores, né? Que é o que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Bom, na Mary Kay, eu vou mostrar pra vocês quais são os tipos de delineadores que nós temos à disposição, tá? Antigamente nós tínhamos o famoso delineador líquido mesmo, algumas consultoras ainda têm esse produto. Eu particularmente gostava muito do delineador líquido da Mary Kay, porque o pincelzinho, ó, ele é assim e ele, de certa forma, ele é firme e ele é bem pretinho. Eu vou usar ele aqui, ó, na mão pra mostrar pra vocês. Tá? Ele faz um traço bem pretinho. E o pincelzinho, ele não é tão mole e nem tão duro, eu acho que ele era assim na medida certa. Mas, infelizmente, esse daqui saiu de linha, mas existem algumas consultoras que ainda têm ele pra vender, então, de repente, você pode estar utilizando aí pra testar. O outro, então, que entrou num lugar desse seria o delineador em caneta, tá? A pontinha dele, ela é mais grossinha, não sei se tá dando pra vocês verem. Você pode fazer um traço fino ou mais grosso, mas vocês podem notar a diferença. Essa aqui é a caneta e essa aqui é o delineador líquido. O delineador líquido era muito mais pretinho do que o delineador em caneta, tá? Eu acho ele mais fraquinho. Só que, assim, pra ajudar a desenhar, ele é bom, tá? Outro tipo que a gente pode considerar também como um delineador é o nosso lápis preto de olhos, tá? Eu considero ele um delineador também. Por quê? Porque ele tem um apontadorzinho aqui, ó, na tampinha dele, que permite que você faça a pontinha que você quiser. E aí, você pode usar ele como delineador. Ele é super pretinho. É esse traço aqui, ó. Super pretinho. Muito à prova d'água, muito mais do que o em caneta. E dura muito. Eu gosto muito. E por ser em lápis, eu acho fácil também de aplicar. E o outro tipo é o delineador em gel, que também é super pretinho. Ele vem com um pincelzinho pequenininho, tá? Que é próprio dele. Mas eu, particularmente, não gosto de aplicar com aquele pincelzinho. Eu prefiro esse nosso pincel aqui, ó. Que é o de sobrancelha. Que ele tem essa parte chanfradinha. Então, quando eu uso o delineador em gel, eu gosto dessa parte chanfradinha, tá? Aí, então, você pega o delineador em gel. Eu sempre passo aqui, ó. Na pontinha do pote pra deixar o pincel mais fino possível. E aí, você pode ir desenhando, tá? Peguei muito pouco aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais pra mostrar pra vocês. Ele é muito pretinho também. Dura bastante, tá? Esse daqui. E aí, você, com o pincel, você pode fazer o desenho que você quiser. Da forma como você quiser. Enfim, trabalhar do jeito que você quiser. Independente do tipo de delineador que eu uso, tá? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de selar com a sombra coal, que é a nossa sombra preta. Porque todo produto que é molhado, que é líquido ou cremoso, o ideal é que você sele com um produto em pó em cima pra não transferir, pra não carimbar a pálpebra, enfim. E aí, pra preparar um delineado também, o que que eu costumo fazer? Uniformizar o tom da minha pálpebra com um produto líquido, né? Uma base, um corretivo, ou um produto cremoso, como por exemplo, essa base aqui em creme efeito pó. E depois, por cima, selar com o pó do tom da minha pele mesmo, tá certo? Pra evitar que esse delineado, quando eu abro os olhos, ele vá carimbando aqui, tá certo? O delineado, ele tem que respeitar muito o formato do seu rosto, né? Do seu olho, perdão. Então, se você tem um olho muito pequeno, você não pode fazer um delineado grosso, porque senão só vai aparecer preto no seu olho, né? Se você tem um olho grande, você já pode abusar de delineados maiores. Se seu olho é caído, você tem que tomar muito cuidado na hora de puxar o gatinho, pra que ele não fique mais caído, né? E aí, o gatinho, também existem várias formas de você puxar o rabinho dele, pra querer valorizar o seu olho, né? Então, se o seu olho é caído, você levanta ele um pouquinho mais, pra ele trazer a impressão de que ele tá levantadinho. Se o seu olho é muito redondo, você pode levar ele mais retinho, pra deixar ele mais alongado. Então, vai depender muito do seu formato de olho. Eu vou colocar agora na tela uma imagem pra vocês, tá certo? Mostrando aí os tipos de olhos e os delineados gatinhos, vai os delineados com puxadinho pra vocês. Então, tem um tipo específico pra olhos redondos, pra olhos amendoados, pra olhos mais finos, pra olhos caídos, pra olhos caídos e escondidos, pra olhos orientais, orientais mais arredondados, tá? Também existe outros tipos de delineados, né? Por exemplo, um delineado mais natural, que é aquele que você vai fazer... Eu vou deixar a foto na tela pra vocês. Então, o delineado natural é aquele que você vai trabalhar com a linha do seu olho mesmo, né? Então, você vai pegar o delineado, vai fazer um traço fino, respeitando, então, o formato do seu rosto. Tem um indicado pra olhos pequenos, tem o famoso cat eyes, que é o gatinho, tem um delineado mais clássico, que seria um gatinho mais tímido, tem aquele que é usado pra levantar o olhar, que aí você sobe ele um pouquinho mais do que o que seria o gatinho tradicional, tem aquele mais impactante, que ele é mais grosso, né? Tem o estilo retrô, que tem um delineado embaixo e um em cima, como se fosse um gatinho duplo, aquele pra você usar em olhos que são mais juntos, os mais elegantes, que pode começar mais do meio do olho, o olhos separados, que aí a gente dá mais ênfase na área interna, e aquele mais rocker, mais dramático, que é aquele que você tanto delineia em cima quanto embaixo. Enfim, o céu é o limite, tá, gente? Na hora de fazer delineado, você tem que dar uma estudadinha, então, no seu tipo de olho, e outra coisa muito importante é prática. Tem que praticar muito pra você aprender aquele que mais te valoriza, tá? E ainda assim, quando você tiver muita prática e souber exatamente o que é o seu delineado, pode ser que no dia que você for fazer, é um dia que você não tá muito legal e ele não saia certo também. Então, delineado, quanto mais você treinar, mais você vai chegar perto da perfeição, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui hoje como que normalmente... Eu não uso muito delineado, vou falar a verdade, porque a minha vida é super corrida e eu acho que assim que o delineado ficar legal, você tem que despender um certo tempo, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como que normalmente eu faria. Então, eu vou pegar aqui o pincel de base mesmo, língua de gato, vou pegar aqui a minha base em creme efeito pó, e dar uma uniformizada aqui, ó, na minha pálpebra toda, porque pra ficar um delineado gatinho, é legal que a pálpebra esteja, né, uniformizada. Como a base líquida ou a base em creme, né, é um produto cremoso, então o ideal é que a gente sele, como eu falei pra vocês, com o produto em pó. Então, eu passei aqui a base. Se eu deixar só o produto cremoso, ela vai começar a acumular nas linhas, tá certo? Meu olho é um olho grande e aí vai começar a ficar marcado. Olha a diferença da uniformização desse lado pra esse lado. Olha como esse lado é bem mais escuro, né, mais avermelhado. Então, eu vou pegar aqui o meu pincelzinho de pó e vou passar o pó. Vou usar o bege 1 pra essa pálpebra ficar bem clarinha. Então, eu vou selar esse produto cremoso aqui, ó, com o produto em pó. Vai evitar o meu delineado dele carimbar, tá? Bom, o que eu acho legal? Eu gosto muito da caneta ou do lápis pra poder fazer o desenho. Hoje eu vou usar, então, a caneta delineadora pra fazer o desenho. Então, como que normalmente eu gosto de usar o delineado no meu olho? Meu olho é grande. E, então, eu tento levar em consideração o final dele aqui, ó, como se eu imaginasse uma linha traçada no final do meu olho pro final da sobrancelha indo em direção ao meu cabelo. Eu não pego da parte de baixo. Eu pego, tem um espacinho que não tá dando muito pra vocês verem, mas se você abrir o olho aqui, você vai ver que entre os cílios inferiores e os superiores existe um espacinho. É esse espacinho que eu tento puxar o rabinho daqui e tento alinhar com a minha sobrancelha. A gente já fez a aula de correção de sobrancelhas, mas, assim, a sobrancelha, ela tem que... Se você fizer, assim, uma reta, ó, ela tem que começar aqui o ponto alto dela no meio da sua íris e o final na aba do nariz. Então, a minha tá do tamanho certo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região, então, que é bem no meinho, entre os cílios inferiores e superiores. Tá mais ou menos aqui. Tá? E vou tentar desenhar o gatinho indo em direção à minha sobrancelha, imaginando uma linha reta. Você pode usar um cartão, alguma coisa assim, ó, como base. Você pode pôr uma fita, mas o ideal é que você faça isso à mão livre, porque nem sempre você vai ter esses recursos. Então, você vai treinando, vai treinando, vai treinando pra você descobrir o local certo, tá? Eu vou aproximar bastante o espelho aqui pra eu conseguir enxergar. Então, eu vou pegar aquela parte lá que eu falei, já tracei aqui um pontinho, não sei se tá dando pra vocês. E vou imaginando que eu estou indo, ó, em direção à minha sobrancelha. Tá? Aí, se eu colocar aqui, ó, ela tá muito caída, tá vendo? Ficou muito caída, não ficou assim, ó, subindo. Ele ficou caído, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar e vou fazer de novo. Porque delineado é assim, é tentativa e erro. E eu manchei aqui, ó. Deixa eu tirar essa mancha que eu coloquei aqui. Então, essa canetinha é legal porque dá pra você tirar. Então, ó, eu vou apagando ela. E vou fazer de novo. Até eu conseguir o ângulo correto, tá? Então, ó, lembra que eu tenho que imaginar aqui, ó. Então, eu pego aqui a saídinha. E vou traçando. Como se eu tivesse indo pra minha sobrancelha. Agora já ficou certo, ó. Tá? Então, o que eu tento fazer? Tento fazer primeiro o rabinho, aí eu tento olhar os dois pra ver se o rabinho tá bem, assim, alinhado. Claro que um lado do olho, o outro lado... Um lado do rosto e o outro nunca é igual. Mas você vai tentar deixar o mais harmonioso possível. Então, agora eu vou vir pra esse olho aqui. Bom, e vou pegar agora o meu delineador e vou tentar fazer a mesma coisa. Vou tentar traçar aqui, ó, uma linha que vai até o fim da minha sobrancelha. Tá? E aí eu dou uma olhadinha pra ver se eles estão parecidos. eles não estão iguais porque é muito... Quase impossível eles ficarem iguais, mas estão parecidos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma unida tá? do meio da pontinha pro meio do olho. Então, eu fecho o olho sem puxar porque o meu olho já tem algumas marquinhas, assim, de expressões, né? Então, se eu puxar ele vai sair todo torto. Aí eu pego aqui, ó, do meio do rabinho e vou meio que trazendo pro meio do olho, ó. Certo? E agora eu vou pintando esse meinho. Tá? Agora eu faço o mesmo desse. vocês percebem que esse aqui o rabinho ficou maior do que esse, a pontinha. Eu não gosto muito, assim, ó. Muito grande. Eu gosto mais assim, que é um gatinho mais tímido. Então, eu vou pegar um... Cadê o meu algodãozinho? E vou tirar um pouco dessa pontinha aqui, ó. Vou apagar um pouco dessa pontinha. E vou redesenhando ela. E agora, a parte interna, eu gosto de fazer fininha, eu vou fazendo pequenos tracinhos e vou unindo, ó. e vou diminuindo porque eu gosto que o cantinho interno esteja bem fininho. Tá? Então, eu começo a diminuir aqui a parte interna, eu faço por dentro, ó. Dá bastante aflição. Ó, tá? E aí Obrigado. E agora eu vou acertando para ficar bem retinho, tá? E bem pretinho. A caneta, como eu falei para vocês, ela não é tão pretinha. Então eu posso passar o delineador em gel em cima, eu posso passar o delineador líquido mesmo. E depois eu finalizo com a sombra preta. Então eu vou pegar aqui a Coal, que é a nossa sombra preta, e com aquele pincelzinho de sobrancelha, tá? Eu vou passar aqui no pretinho e vou vir selando esse delineador aqui com a sombra preta. Vai deixando ele mais pretinho e não vai ter o perigo de carimbar. E vai durar muito, porque você está usando um produto líquido, cremoso, e colocando um pó em cima. Então isso vai ajudar ele a fixar. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Como eu disse, o delineado precisa muito de prática, então você tem que praticar bastante, tá? Esse aqui é o delineado, digamos, nem que ele é o gatinho, que ele é aquele mais clássico, um pouquinho menor, mas você pode fazer do jeito que você quiser, né? Eu só dei aqui uma sugestão de como que eu faço no meu olho, porque se eu puxo muito, eu acho que ele deixa meu olho um pouco caído. Então eu gosto mais assim, da pontinha como está aqui, uma pontinha menorzinha, tá certo? E foi importante para vocês conhecerem os produtos que a Mary Kay tem, como aplicá-los, como utilizá-los, né? Você poderia fazer esse delineado com qualquer um dos que eu mostrei para vocês. Eu acho a caneta mais fácil de desenhar e aí depois eu fixo ou com outro por cima ou com a sombra em pó que nem eu falei para vocês, tá? Agora o que a gente pode estar fazendo é finalizando esse delineado, porque eu gosto de passar lápis no olho, na linha d'água, porque meu olho é grande, então eu gosto de passar o lápis preto. Você pode usar o marrom, né? Tem pessoas que têm outras cores que já foram de edição limitada. Se a pessoa tem um olho pequeno, tem um que é prateado, ela poderia usar o prateado que seria semelhante ao branco, daria para abrir o olhar. Ou usar o delineador em gel branco, que também foi de edição limitada na linha d'água, também ajuda a abrir o olhar. Ou ainda uma base em creme ou um corretivo na linha d'água, com muito cuidado para não irritar os olhos, né? Dar assim de um tonzinho bege que ajudaria a abrir o olhar. Como meu olho é grande, eu mesmo vou passar o lápis preto na linha d'água. Se você passar o lápis preto fora da linha d'água, vai aumentar ainda mais o seu olho. Então, são truques aí se você tem olho pequeno e você quer aumentar, é passar o lápis fora da linha d'água, né? Embaixo. E na linha d'água passar uma cor clara, né? Não é o meu caso. No meu caso, eu tenho que diminuir. Então, eu preciso usar na linha d'água. E aí, o que eu costumo fazer é pegar uma sombra, assim, marronzinha, tá? Ou, se você não quer deixar com cor embaixo, você pode pegar, então, o seu pó. Hoje eu vou usar, então, aqui o pó, o Beige 2. E vou passar aqui, ó, rente aos cílios, ó. Para esse lápis não escorrer. Apesar que ele não escorre, né? Mas como a gente vai basear aqui tudo que é em creme, líquido, a gente passa um produto em pó, né? Para selar, então a gente vai basear nisso. E tá pronto. Tá pronto aqui o nosso delineado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha para sinalizar para mim, tá certo? Compartilhe esse vídeo, então, nas suas redes sociais, na sua lista de distribuição do WhatsApp, tá? Para divulgar, ajudar a divulgar aqui o meu trabalho, vendo que esse curso é um curso grátis, né? E favorite o vídeo para ele aparecer para mais pessoas também, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!